E aí pessoal, beleza? Eu sou o Nanawan e hoje a gente vai ter que continuar na série de Resident Evil 4. Aqui é a versão remasterizada de mod que a gente tá jogando, né? E a gente começou aqui no lugar que a gente parou no episódio anterior. Só que tá... No episódio anterior eu comecei bem aqui também, só que na verdade a gente já fez várias coisas, né? Pra quem não viu, dá uma olhadinha lá. E é isso, compartilha com alguém que possa gostar também. Se inscreva no canal se estiver gostando. E eu ia comprar uma cura, eu acho, só que... Não lembro se eu tenho espaço, eu... Centro e dois mil, será que eu só vi os meus upgrades? Porque eu acho que eu não tenho espaço, né? Tem! Tem espaço porque eu vendi a Punisher, né? Eu fiz os seus upgrades, deixa eu ver. Fiz! Então tamo rico mesmo. Tá. Daí pra vender não tinha mais nada, vamos embora daqui. Vou até dar uma olhadinha, a gente veio por aqui, ó. Só que eu acho que aqui a gente não tinha mais nada pra fazer, né? Deixa eu ver. Dá uma olhadinha no mapa já. Dá uma nesse botão. Aqui, ó. Ó, a gente tem que vir pra cá pra igreja, né? Mas, eu não vou fazer isso agora, eu vou... Vim pra cá, ó. Pegar esse tesouro ali que faltou. E esse lá. Essas duas coisas. Será que dá pra ir lá? Eu acho que dá, vamos tentar. Ah, é por onde aqui? Tô indo pra... Por aqui. É? É, então não dá pra vir pelo barco ali. Que estranho. Não dá pra ir mesmo, deixa eu ver de novo. Aqui, ó. Não, não... A gente veio por um caminho muito misterioso, então, né? Então, vamos vir aqui. Vai. Só que ao invés de ir pro lugar que a gente tem que ir... Vamos pra direita. Cara, que estranho. Ixi. Peraí, peraí, peraí. Calma. Vamos ver se é o que tinha aqui. É. Depois eu vou ali. Agarço, gente. Ah, aí eu visquei. Que isso, Leon? Ele errou. Tá. Cara, que que é isso? Ih, não vai correndo, não. 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 Mas cuidado que agora eles tem aquele negócio na cabeça, bizarro, né? Morreu, né? Beleza. A gente vai aqui. Tem seis balas. É bom isso aqui. Antes só cabia dez, era bem ruim. Aí, vamos pegar... Esses dois tesouros que a gente tinha perdido. Nossa, tem muita gente aqui, hein? Não sei se foi uma boa ideia eu vim aqui agora. Não sei se foi a melhor ideia do mundo, não. Acho que foi uma ideia bem tosqueira mesmo. Ó. Cara, que ideia ruim a minha, hein? Cara, eu acho que eu vou te ignorar. Não consigo ignorar. É muito divertido matar eles. Eu tô vendo o cara vindo aqui, hein? Ainda bem que ele desiguiou aqui. Não vai dar pra chutar, né? Muito medo de criar aquela cabeça bizarrona. Ai, ai, ai. Aí está. Acho que é por aqui, né? É. Deixa eles vivam, vai. Com pena. Corasteiro. 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 Não sei se é a melhor coisa que eu estou fazendo isso aqui. Mas eu quero pegar esses... Meu Deus. Eles apareceram aqui primeiro, cara. Eu estava preparado para eles aparecerem lá na igreja. Ah, cara. Nossa, esse bicho é bizarro, cara. Meu Deus. Espera aí. Tem algum vivo? Não, né? Para. Não era para eu estar vindo para cá agora, né? Mas enfim, agora a gente já está aqui. Não tem mais volta. Até andar com a shotgun aqui já. Tem uma travadinha, parece. É aqui o tesouro. Deixa eu dar uma olhadinha ainda que é o tesouro. Não, cara. Eu passei reto de novo. Onde é que é esse tesouro? É muito fácil de passar reto por ele, né? Ah, é ali na árvore, ó. Tem uma coisa estranha, né? A gente tem que ir no menu para trocar de arma. Hoje em dia não é mais assim. Beleza, pegamos o tesouro daqui. Agora tem um outro lá na... A gente vai ter que pegar com o barco aqui, ó. Vamos lá. Ai, cara. Não acredito. Eu sou burro demais. A gente vai ter que voltar lá no mercador que a gente estava. Daí a gente pega o barco. Não acredito, cara. Eu não lembrava disso. O que é? Vamos ver o caminho que tem lá. Muito estranho, cara. Confuso demais. O que é o barco? Eu não lembro para onde que ele vai agora. Se a gente pegar ele lá no mercador. Mas vamos ver, né? Tentar passar reto pelos caras de novo, cara. O cara dentro da casa. Vou te ignorar muito. Esse aqui não vai dar para ignorar muito, eu acho. Ou vai? Vai. Olha o barulho deles vindo. Olha o barulho deles se jogando na água. Estou ignorando tudo, cara. Não está nada a ver com o que eu fiz também. Sabia que esse caminho que eu estava vindo estava errado. Tomar cuidado para eu não pegar e ir num... Num lugar que eu não posso ir. Vocês vão ver daqui a pouco. Daqui a dois minutos, por aí. Estou brincando mais tempo que isso. Uns cinco, talvez. A gente vai primeiro lá pegar esse tesouro que eu quero pegar, cara. Não vou deixar o tesouro lá, não. Vamos no mercador e pegar o barco. Não vamos ali, pelo amor. Beleza. Chegamos aqui já. É rapidinho também. Não é tão longe. Nada a ver as coisas que eu faço, não é, hein? Vixe. Vamos ver o dia que a gente vai sair aqui. Eu pensei que aqui só ia ter um caminho. Ó. E agora... Olha só. Daí não tem como... Se a gente pegar esse barco aqui... Ele só vai para um lugar. Então tem um... O outro barco deve estar por aqui em outro lugar, né? Por aqui, ó. Deve ser isso. Olha lá. Será que eu vou ter que passar por aquele lugar do puzzle? Meio chatinho se precisar, né? Caga, eu só pensei que era um bicho que tinha aqui. Mas é o bode da chuva só. Tá. Deixa eu ver de novo. Tô fazendo toda uma aventura, né? Nada a ver com o que eu tô fazendo. Por que eu tô fazendo isso, né? Só para um tesourinho. Tá. Nossa. O que que tem que ir falando no chão? É o tesouro. Não, né? Como que esse Spyro não durou até agora? Que coisa bizarra. É aqui que é o... Aqui, ó. Rapel. Rapel. Ainda bem que eles botaram a volta, né? Senão não ia ter como pegar o tesouro. Esse lugar aqui me lembra um lugar muito do Zelda Twilight Princess. Quem jogou talvez saiba do que eu tô falando. Se bem que esse jogo não tem muita gente que jogou, eu acho. Tá. Agora a gente vai aqui e pega o barco. Essas pedras ali pareciam um bicho. Ó a casa que a gente tava doente aqui. O barco tá aqui. Beleza. Agora a gente vai lá no mercador. Não é nesse aqui da frente, ó. Não dá vai nada. É, não. É no... É, é sim. É sim, é sim. O jogo também não ia ser cara de pau. Deixar dois mercadores um do lado do outro, né? Às vezes é, né? Beleza. O barco for de lado. Como assim? Leon fez um drift ali, eu acho. Ah, acho que era nessa casa aqui que tinha um negócio que eu tava falando pra vocês no episódio anterior. Puzzlezinho, não é? Tem uma coisa no telhado. É. É, aqui é o tesouro, inclusive. Isso aqui é muito puzzle de jogo antigo, né? Essas caixas. Ah, o tesouro? Tá onde? Acho que... Opa, era esse, eu acho. Nada a ver, tá dentro do barril, né? Mas eu acho que é isso. Deixa eu ver. Vamos ver se esse mercador aqui... Eu sei que é o mesmo, né? Mas vamos ver se ele tem... Nada a ver a gente cair em cima dele. Nossa. Roubamos a bala do mercador. A gente cai do lado dele, eu não lembrava disso, cara. Pensei que ele ia falar alguma coisa diferente pra gente estar do lado. Vamos ver se dá... Se aqui ele vende um spray extra, vai. Não, não. Imagina cair um maluco do teto, assim, na tua loja. Meu Deus, como é que sai daqui? Tô preso. Tô preso. Tá, agora podemos ir embora. E agora... A gente vai lá naquela parte... Na igreja, só que antes de ir na igreja, a gente vai passar por um negócio e um... Ai, ai, ai. O que vocês vão ver? Aqui, né? Deixa eu ver. Vamos garantir que tá indo... Não é, ó. Já tava indo pro lugar errado, é muita burrice. Aqui, aqui, aqui. Que belice. Tá. Vou até dar uma salvadinha aqui. Sabe bem como é que é. O jogo me compensou por me dar uma salvada, hein. 15 saves já. Eu sou muito save. Nossa, tem até um barril, cara, novo. Tá bom. Barril vazio, beleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Essa parte do mapa é muito confusa, né? Mas é por aqui mesmo. Passar aqui dentro que tem coisa nova, né? E meio que... Acho que é depois das cutscenes ou depois dos capítulos que acabam que o jogo repõe as coisas, parece, né? Beleza, é por aqui mesmo. Tem que ver como que eu vou implementar. Negócio aqui. Eu não tô querendo falar, mas eu acho que a maioria de vocês já deve saber, né? Nossa, esse lugar de novo, que chato. Eu odeio esse lugar aqui. Ainda mais que não tá com essa chuva de noite. Ah, vai o barulho dele correndo atrás de mim. Jogando muito de Javu, né? Beleza. Até agora eu não fiz nada de principal, né? Tô fazendo só coisa secundária. Eu podia ter feito mais rápido se eu soubesse o que eu tava fazendo no começo, né? Mas beleza. Aqui. Agora... Agora vamos fazer progresso, hein? Aqui eu já peguei o barril. Aqui. Tá pensando, eu não lembro o melhor jeito de enfrentar esse negócio aqui. Vocês vão ver o que eu vou enfrentar. Eu queria ver o meu inventário, porque... Recarregar as coisas aqui. Não, esse reloading a 30fps aqui é imperdoável. Tô brincando, mas... Cara... Eu acho que a TMP era uma boa pra essa parte. Mas não temos, né? Então... não, URLs estão pegando a torre. E aí? É... 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 perda porra 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 perda porra parece que você encontrou um ninja cara, agora ferrou um ninja que vai pelar pra bomba meu Deus, ele já vai me dar um suco fijo na bunda tô vivo, tô muito vivo que medo, absurdo para tá com um porrete agora eu tenho pouca vida, tô ferrado meu Deus e veio ainda e se travou é, não me adiantou muito doguinho, mas valeu a tentativa tu não matou o meu dog, né ah, ele tá correndo atrás carrega, carrega pegar as coisas tudo, vai antes que suma, eu acho que some lembra casinha cadê ele meu Deus, que mentira eu tava dentro da casa que mentira que coisa mentirosa que coisa mentirosa nossa nossa meu Deus meu Deus eu não to ajudando usando muita ajuda do cachorro direito, né porque ele vai pra um lado e eu vou ficando do mesmo lado que ele nada a ver ah, sai como que eu tô vivo? nossa foi muito por pouco isso aqui, hein eu tinha certeza que eu tava morto já como que eu tô vivo? não é possível nossa quase que eu perdi a oportunidade mais uma vez ainda milagrosamente milagrosamente as portas ficaram abertas aqui tem o maior item já visto em qualquer jogo na história dos jogos aqui, ó olha o tamanho desse item 15 milagros 15 mil dinheiros cara como que eu não morri? como? foi sininho? isso aqui tá eu peguei tudo que tinha pra pegar nossa foi muito por pouco trabalho? deu trabalho esse bicho? beleza dá pra restocar um pouquinho aqui ou não, né? tá bom ah ai 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 vamos trocar pra a shotgun tem é, ela tem poucas balas coisas de vida, hein eu vou morrer mesmo assim mesmo eu não tendo morrido pra ele aqui agora vai tá sendo extraço vocês vão ver a agonia que a câmera ficou um pouco pra baixo, né? dá vontade de fazer isso aqui, ó fora que aqui tem alguma coisinha pra uma erva, sei lá nada tô ferrado, hein para aqui eu já vou até hum ó é bem aqui dá pra ver, né? dá pra ver ali, ó olha que sinistro via ih, eles já ouviram tá tem mais, hein eu acho eu falo que tem mais eu acho só pra eu ficar esperto, sabe? não tem mistraço vamos restocar aqui, hein eu preciso muito de cura, jogo dá cura cura urgente preciso de cura daí o jogo me dá mais uma flash grenade que é a coisa que eu mais tenho é bem ruim de eu pegar mais porque não cabe mais tá aqui tem um puzzle mais fácil do mundo acho que aqui nesse altar não tem mais nada, hein vamos subir é, aqui é um bom lugar pra gente olhar até a escura das coisas, né? tipo, essa porta aqui é muito bonita, hein? até o próprio altar vamos dar uma olhadinha tá, preciso pegar itens tô muito sem item sem cura bem que bala também não tô com muitas, hein agora é ruim porque com esses cachorros ali não tem coragem de dar pistola não vale a pena também a gente apanha muito tem que ficar caçando barulho da short tá quadro aí todo refeito o jogo é somente a granada como assim, jogo? eu vi a janela aqui olha só os det... cara a janela bem no cantinho olha o que os caras os caras do mod são muito bons olha só a janela perfeita tá, esse posou aqui pera aí pegar os itens primeiro, né? enfim, eu acho que... não parece ter mais nada vamos, vai RGB tá, esse posou aqui é fácil, hein? trocar o vermelho, vai o vermelho tá errado tá agora tá... eu acho que tá errado ainda agora tá certo o verde tá errado tá errado tá errado tá errado ainda tá errado tá certo vocês entenderam, né? o azul aqui tá numa posição meio ruim de ver, né? o azul tá errado ali agora tá certo é isso, hein? acho que é isso agora 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 temos uma cutscene, hein? vamos lá dá pra vir por aqui? ah, abriu aqui justamente, né? embaixo aqui tem acho que era só a saída mesmo tá eu querendo pegar eu queria pegar o ziquinho Ashley don't come hey take it easy no get away calm down everything's gonna be just fine my name's Leon on my way ah, beleza manual de jogar pior que eu até tenho que ver porque eu não lembro muito bem, ó LB pra ela ficar pra esperar o seguir isso aqui isso aqui é pra pegar ah, curar também nossa, é muito chato cara o que que eles fizeram isso, cara? o remaster podia ter tirado ela imagina tá tem que tomar cuidado ainda por cima porque a gente pode dar facada pra pegar item e daí, né? vou te dizer um negócio, hein? a ideia dos cara de botar essa parte aqui tá, acho que a gente pegou tudo que tinha aqui beleza pelo menos a gente pegou ervas beleza ficou legal o gráfico aqui olhar o inventário nunca vou me acostumar com os botão tá, ó nossa, conta bom, hein? vambora daqui a gente não ia embora pacificamente aqui eu lembro disso, cara eu lembro o jogo que agonia eu lembro o jogo eu lembro o jogo eu lembro o jogo e não ia embora eu lembro o jogo e eu lembro o jogo eu lembro o jogo Ileon, acho que eles derrotaram algo na minha cabeça. O que você fez com ela? Nós apenas plantamos ela um pequeno... ...gifto. Oh, vai ter uma festa de uma espécie de volta ao seu pai amado. Mas antes disso, eu pensei que eu poderia pagar com o presidente por alguma donação. Acredito ou não, é necessário muito dinheiro para manter essa igreja e correndo. A fé e o dinheiro irá não levar você para onde, Saddler. Oh, acho que eu esqueci de dizer que nós demos a mesma dica. Quando eu estava inconsciente. Oh, eu espero que você goste de nossos pequenos, mas especiales contribuições. Quando os esforços se arrem, vocês vão se tornar meus papéis. Involuntamente, vocês vão fazer o que eu digo. Eu vou ter controle total sobre suas mentes. Não você acha que isso é uma maneira revolucionária para promulgar a fé de uma pessoa? Parece mais uma invasão aliena, se você me perguntar. Eu vou ter que ir. Você está bem? Leon, o que vai acontecer com nós? Não se preocupe. Se a gente se tornou nessa malha, podemos sair daqui. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 74% Hit Ratio. 26 inimigos eliminados. Total 151. Total é do jogo inteiro, né? 74% tá nesse capítulo e no jogo inteiro ainda. Não morreu nenhuma vez até agora. Nem no capítulo, nem no jogo inteiro. Mas chegou perto. Chegou bem perto. Ah, a gente salvou agora, né? Então. Vários barril aqui. Continuando o próximo episódio. Digam aí se vocês gostaram. Compartilha aqui quem possa gostar também. Se inscreve no canal se estiver gostando pra não perder os próximos episódios. Adeus.